E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje um videozinho rápido, quero trazer para vocês um aparelhinho, um voltímetro, amperímetro, vatímetro, bidirecional. Esse modelinho aqui que a gente está em mãos, aqui a caixinha dele, eu quero falar um pouquinho da importância dele para o sistema off-grid. Você já conhece os voltímetros, vatímetros, amperímetros normais, unidirecional, onde você às vezes coloca ali na descida das placas, monitorar a tensão da string, ver quantos amperes está indo aí para o seu controlador de carga. E esses bidirecionais, ele vai lhe dar um norte muito maior do seu sistema, porque ele pode ser instalado na descida das placas, pode ser instalado aí entre o controlador e o banco de bateria, entre o banco de bateria inversor, entre barramentos, como a gente vai trabalhar aqui no nosso sistema. Vamos trabalhar com alguns barramentos e a gente vai tentar fazer a interligação dele entre barramentos. E porque eu escolhi esse modelo bidirecional, como eu já tive outro bidirecional também no sistema. Porque ele vai me dizer quantos amperes estão indo aí da minha produção para o banco de baterias. Se for muito alto, vocês sabem, se eu estiver produzindo muito, vai ter um momento que essa corrente, ela não vai nem descer para o banco. Ela já vai estar ali vindo das placas dos controladores, do barramento do controlador, direto para o inversor sem descer para o banco de baterias. Porém, tem momentos que essa produção vai sombrear, vai cair e ele vai começar a puxar do banco de baterias. Se eu colocar um wattímetro, um amperímetro, um voltímetro bidirecional no local certo, eu vou conseguir monitorar quantos amperes eu estarei mandando ali para o banco de baterias. E no momento que a produção diminuir, ele vai mostrar, nesse momento você está tirando 20, 30, 40, 50, 100 amperes do banco. E nesse momento aqui, você está enviando para o banco. Você tem esse controle maior e ele vai somando também aí os watts, hora, os kilowatt, hora e vai registrando aqui. Modelo simples de 300 amperes aqui, que eu vou mostrar para vocês já já na bancada a ligação dele, ele funcionando, bonitinho. Então, escolhi pela capacidade de corrente, até 300 amperes e também pela simplicidade. Você vai ver que é muito simples ele para limpar as configurações e o manuseio dele e a própria ligação bem segura, bem tranquila desse modelinho aqui. O que adianta é o PZEM 25, que a gente vai conhecer direitinho na bancada. Quem perguntou, tá, Silvio? E a ligação? Abandonou? Não. Foi a correria mesmo, esperando aqui os barramentos, comprando alguns bornes, que a gente, na hora de desmontar, a gente vai ter que recortar alguns fios, refazer aí o cabeamento e a gente precisava de alguns componentes também para remontar. Em breve vocês vão ver a sequência aí da montagem e já colocando esse bichinho. Hoje eu apresento, depois você vai ver ele aqui funcionando já no sistema, mostrando a quantidade de amperes. Indo para o banco, saindo do banco e entre barramentos, trabalhando também junto com a BMS. Vai ser bem legal. Mas agora vamos conhecer mais um pouquinho desse produto, que o link promocional está na descrição do vídeo. Pera aí, pera aí, pera aí. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho. Pra quê? Pra receber as notificações. Lançamos o vídeo, quem tiver com o sininho vai estar lá, pum, saiu o vídeo novo aí no canal. Então vou assistir e participar ali, pedir seu salvo, participar do salvo lá no finalzinho do vídeo. E gostando aí das aulas gratuitas sobre energia solar, taca o like, taca, 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 taca o like. Com a bancada. Vejam pessoal, esse é o produto, o wattímetro, amperímetro, voltímetro, bidirecional, modelo PZEM025. Esse modelo aqui tem várias correntes. Ele escolheu de 300 amperes aí, pra ter uma maior capacidade de leitura de corrente. Ele mostra, é bidirecional, ele mostra quando a corrente está entrando no banco, quando está saindo, através de um símbolo. Vocês vão ver, a gente vai ligar lá. A conexão, a gente vai fazer a ligação aí dos cabos, através desses parafusos aqui, dessa conexão. Sendo que aqui vai o cabo negativo do seu banco de baterias, ou do seu barramento aí, do seu controlador de carga, dependendo de como você vai fazer a ligação. Vamos falar algumas características técnicas dele aqui, e mostrar como é simples o seu manuseio. Nós temos aqui a conexão, que a gente vai ligar entre o cabo negativo da bateria e o inversor, ou o barramento do controlador de carga. E nós temos aqui as conexões de alimentação desse voltímetro, amperímetro. Como é que funciona? Nós temos um borne aqui, o Power, que alimenta com a tensão de 5 a 12 volts. E essa alimentação, ela é responsável simplesmente para que o aparelho funcione. Ela é limitada, entre 5 a 12 volts. Vamos ligar aqui para a gente dar uma olhadinha nele funcionando. Veja pessoal, quando eu alimentei só a entrada Power dele, com 12 volts, ele simplesmente acendeu e ligou o visor LCD. A outra entrada, essa aqui, é onde a gente vai fazer o monitoramento da tensão do banco que você quer alimentar. Tem vatímetros, amperímetros, que ele já vem com uma ligação só. Tanto de monitor, quanto de alimentação, com um só fio. Esse aqui você pode jampear, mas com observação, que a gente vai mostrar agora. Mas é alimentação independente. Vejam pessoal, ele ligado aqui, alimentamos aí a conexão, a entrada Power com 12 volts, só para fazer o aparelho funcionar. Alimentou aí o LCD, o LED do LCD. Ele está funcionando, só que ele não está monitorando nada. Tanto a gente não fez a ligação do cabo para monitorar a corrente, quanto a gente não fez a ligação da entrada para monitorar a tensão do banco. Nós temos uma entrada só para alimentar o aparelho e temos outra entrada para monitorar o banco de baterias, ou o sistema, ou a fonte. Tem várias funções. Quando eu alimentei de 0 a 5 volts, pronto. O aparelho está funcionando. Essa entrada aqui, a tensão dela já é maior. Eu posso monitorar tensões de 0 a 300 volts. Eu não posso jampear as duas se a tensão for maior do que 12 volts. Se eu tiver um banco de 12 volts, eu posso jampear. Fio positivo de uma entrada com fio positivo de outra. Fio negativo de uma entrada com de outra. Por quê? Porque tanto a tensão de monitoramento quanto a tensão de alimentação vai estar dentro do range, ou seja, da margem da primeira entrada, que é até 12 volts. Então, eu posso usar a mesma tensão que vou monitorar para alimentar o aparelho. Se por um acaso eu tiver bancos de 24, 48, 100 volts, 300 volts, como ele é possível medir, eu vou fazer essa alimentação separada. Eu vou alimentar de 0, de 0 não, de 5 a 12 volts a entrada power e a entrada monitor, eu vou colocar para monitorar a tensão do banco de baterias. Vamos dizer que agora seja um banco de 12 volts. Então, eu vou ligar aqui, vou jampear esse positivo no positivo da alimentação e o negativo no negativo da alimentação. E aí ele vai mostrar a tensão do banco de baterias. Aqui é 11,9 volts. Já mostrou aí a tensão, e a tensão que a gente está alimentando, como não tem nenhuma corrente de um lado para o outro, ele não está mostrando fluxo de corrente. Mas se eu colocar esse monitor aqui em outra fonte, ou um banco de baterias maior, a exemplo de 24 volts, ele vai mostrar a tensão que eu aplicar aqui a esses terminais. Veja, pessoal, como é simples a ligação aqui dele no banco de baterias. Coloquei aqui o terminal negativo, o cabo negativo do banco de baterias, aqui nessa entrada, ele tem a posiçãozinha da seta, onde a corrente vai vindo do banco e vai passar pelo circuito. Quando essa corrente estiver fazendo esse percurso, ele vai mostrar aí uma corrente saindo do banco de baterias. Quando estiver entrando, ele vai mostrar de outra forma aqui no visor. Geralmente, o símbolo negativo significa que a corrente está saindo da bateria e indo para o sistema. E positivo, ou seja, sem o sinal negativo, é quando está vindo a corrente do controlador de carga e indo para o banco de baterias. E aí você vai acompanhar o fluxo da corrente entrando e saindo do banco e dos watts que entram e que saem. E aí fazendo o completo controle do seu sistema. Vamos terminar de ligar aqui, basta pegar o outro cabo aqui, a saída negativa, ligar aqui e na saída do cabo vamos ligar a carga, vamos continuar a ligação. Vejam pessoal, como o sistema aqui é 12 volts, a gente pode jampear, como eu disse, os dois positivos dos leitores com os dois negativos aqui. Os dois positivos jampeados e os dois negativos jampeados entre si. Os negativos ao negativo do banco, o positivo ao positivo do banco. O banco tanto vai alimentar o sistema, que é compatível com a tensão de entrada de 12 volts, quanto com a de leitura. A de leitura pode ser de 0 a 300, então aqui tem menos de 300, também é compatível. Aí você diz, se o banco fosse de 48 volts, você ia pegar o fiozinho vermelho e preto da entrada power e ia alimentar em apenas uma bateria. Por quê? Era só para ela fazer o aparelho funcionar, não para ler nada dessa bateria, só para fazer o aparelho ligar. E o outro, você vai ligar nas extremidades do banco, seja 48 até 300 volts, para ele fazer a leitura. Então, a alimentação vinda de uma das baterias não atrapalha. Pode até usar uma fonte externa, se quisesse, para alimentar esse aparelho. Melhor fonte, ou saída do controlador, ou alimentação de um step down, controlado aí até 12 volts, inúmeras possibilidades. Mas, se o banco for 12 volts, você usa a própria alimentação do banco, para poder alimentar esse wattímetro, amperímetro, voltímetro, bidirecional. Como ele está mostrando a bateria, já um pouco descarregada, 12.5 volts. E a gente vai mostrar aqui essa lâmpada, só para mostrar o fluxo de corrente. Lembrando, o negativo da bateria está na entrada aí do borne dele, com a setinha indicando a posição. E a saída aqui, é onde a gente ia fazer a ligação aí na carga, ou no barramento que vai, ou no inversor, ou no barramento do controlador. Aí vai depender do seu sistema, mas um é a saída. Então, vamos aqui simular uma carga, entre esse negativo, botar uma lâmpada aqui, e a bateria. E aí ele vai mostrar o fluxo de corrente negativo. Está vendo que está saindo do banco de baterias 1.23 amperes. E aqui, eu estou puxando 15.2 watts do banco de bateria. E aí ele vai registrando negativamente esse consumo em amperes. E também ele vai registrar negativamente aqui, no contador de watts, essa saída de watts negativamente. Você vai poder, ah, tirei 100 watts do meu banco de bateria, tirei 1.000 watts do meu banco de bateria de 4.000 watts. Você vai saber exatamente quanto você consumiu. E agora, o contrário. Vamos dizer que a gente vai mandar uma corrente para esse banco de baterias. Vamos simular aí uma carga pelo controlador. Você vê que ele vai mudar. Ele, ao invés de ser negativo, ele vai enviar. Vai sair positivamente aqui para o banco de baterias. Agora, pessoal, vamos simular aqui a carga, como se fosse um controlador de carga enviando corrente para o banco. Ligando aqui o barramento positivo no positivo da bateria, vindo do controlador. E o negativo do controlador, vindo aqui, ah, no outro terminal do PZM, no negativo. E aí a gente vai ver o envio de corrente a esse banco de baterias. Se você ver, agora ele está enviando corrente. Ele está enviando 2.46 amperes. Vamos agora simular uma carga. Está carregando, enviando. Quanto vai, vai carregando, vai diminuindo a corrente enviada. Mas agora eu vou consumir e carregar ao mesmo tempo. Eu vou aqui simular um consumo. Olha aí. Estou consumindo. Negativo. Parei o consumo. Passou a enviar. Positivo. Consumindo. Negativo. Estou enviando. Positivo. E é assim que vai funcionar. Ele vai mostrar, lógico, aqui pequenas cargas, pequena corrente, pequenas lantas, uma fontezinha pequena para simular uma pequena produção. Mas ele vai mostrar tanto a corrente entrando, quanto saindo. Isso instantaneamente no seu sistema. Você vai monitorar correntes aí até 300 amperes entrando e saindo do seu banco de baterias. Monitorar a tensão de 0 a 300 volts. A alimentação dele não. De 0 a 12. 0 não. De 5 a 12. De 5 para baixo ele não liga. De 5 volts a 12 ele liga. E monitorar até 300 volts. Esse é um excelente aparelho. Que a gente vai ligar aqui. Nosso sistema Off Grid. E vocês vão acompanhar no dia a dia o funcionamento dele. Queria só trazer para vocês esse novo modelo aí. Novo modelo entre aspas. Aí um modelo disponível que a gente resolveu comprar. Comprei. E vou adotar aqui no meu sistema. Pela simplicidade. Depois que eu registrar todo o consumo de corrente, de watts. Eu venho aqui, seguro 3 segundos e reseto esse consumo. Muito simples, muito fácil. Esse aparelhinho vem com o manual mostrando todas as possíveis ligações. Bem completinho. E bem simples. Aqui ó. Resumidamente, bem simples. Você vai seccionar o negativo apenas podendo ligar esse negativo entre os barramentos do controlador de carga, os barramentos do banco de baterias e do inversor entre um e outro. Como a gente vai mostrar aqui na montagem prática no nosso sistema. Então, vamos lá.